Salve nação, saudações rubro-negras, uma excelente semana para todos nós, que segunda-feira top! Vamos ver aqui galera a repercussão da vitória do Mengão, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1, fora o baile né cara, poderia ter sido até mais né? Temos aqui um corte do programa F360 da ESPN Brasil, vamos ver aí o que os comentaristas do programa irão falar agora da vitória do nosso Mengão. Bom, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho tá bom? Conto com a sua ajuda aí. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos começar o vídeo aqui com um alto astral galera, tô feliz demais, simbora! O Flamengo aterrorizou o Galo ontem? Sim. Principalmente do primeiro tempo. Então vamos ouvir os professores Milito e Felipe Luiz. Depois da vitória rubro-negra por 3x1. Bora! Um grande jogo do Flamengo, um grande jogo do Atlético Mineiro, são duas grandes equipes, mas foi muito difícil, um jogo muito difícil. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, muito complicado, não é à toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores, que ia ser assim. Mas fiquei feliz com o que eu vi hoje no campo e obviamente que para o jogo de volta, para mim, é como se fosse 0x0. É a mesma coisa, mas eu tô muito feliz pelo que eu vi hoje dos meus jogadores e principalmente, como você falou, da nação que já é chover no molhado. Sempre, eles são um a mais. Calma, ainda faltam 90 minutos. Estamos muito longe do título ainda. Com toda humildade do mundo, posso te garantir isso. Sempre tenho o máximo respeito ao futebol. Futebol, temos que entender o momento e respeitá-lo. Então, vocês podem até falar que tá perto, pra mim tá muito longe. Ah, não podemos conseguir um resultado melhor, porque é uma final, porque jogamos com um equipo que tem grandes jogadores, porque jogamos em sua casa. Deberíamos ter tido mais situações de gols se hubiésemos decidido melhor em as finalizações, porque temos chegado muito bem a esses três quartos de campo rival, eliminando sua pressão. O resultado não esperávamos, imaginávamos outro resultado, mas o futebol pode acontecer. O time não se entregou nunca. Podemos fazer 3-1 e nos últimos 15 minutos. Mas o equipe foi, em todo momento, valente. Aún com erros, mas valente. E isso é algo para, pelo menos para mim, para reconhecer e para dar um bom valor. E, bom, foram os primeiros 90 minutos. Ainda que dá um jogo mais, em casa, com a nossa gente. Todos que tenham a certeza de que vamos dar o melhor que temos. Tá, e os professores, Felipe Luiz Milito, e o torcedor do Galo presente no Maracanã, gritavam no final. Eu acredito, professor Celso. Você ouviu? Vai ter que acreditar muito, porque além do Galo fazer, ter o que fazer com o Flamengo, o que o Flamengo fez com o Galo ontem, precisa ver se o Flamengo cede essa vantagem. É muito boa. O jogo começou, a gente viu com aquele chute do Scarpa, mas no primeiro tempo o Galo fica naquilo. O Flamengo muito bem no primeiro tempo, envolvente, o Gabigol, antes mesmo de aparecer com o doblete dele, já deu mostras que queria jogo no lance do primeiro gol. O primeiro tempo perfeito do Flamengo. No segundo... E o Wesley? O Wesley jogando muito. É bom bola, hein? No segundo tempo, quando o Flamengo faz o terceiro, o Galo já estava melhor. Aliás, já era melhor. E eu vou dizer uma coisa, se o Galo tem uma lição a tirar desse jogo, é que no próximo deve usar o Kardec como dublê de Deverson. O Deverson não pode jogar, isso mexe muito no jeito do Atlético jogar. E o Atlético vai precisar tirar essa diferença. Agora o Flamengo, no primeiro tempo, muito bom, muito intenso, merecidíssima a diferença. Enfim, não está decidido, mas está muito bem encaminhado. Quando você tem dois times fortes, com fortes no conjunto, fortes na individualidade, e consegue uma vantagem dessa, eu não duvido da força do Galo. Eu duvido é que o Flamengo ceda tanto espaço. Ceda essa vantagem. Ainda mais porque o Felipe Luiz já veio a público dizer que justamente... Esse é o primeiro passo, para você não ser surpreendido, ter os pés no chão. O Flamengo me parece muito ciente de que o adversário é forte. Olha a bola do Zaratio, né? Que ele perde ali no meio campo. É o lance do terceiro gol que acaba matando o Galo em termos desse primeiro jogo, mas não de disputa. A disputa está aberta, mas, todo mundo sabe, é muito difícil, porque são dois times que se equivalem, né? Olha o homem do jogo aí. É, e eu confesso que eu achava difícil uma volta tão triunfal assim do Gabigol, não que ele não tenha... Nós não, aqui a gente insistiu até o fim. Não, teve gente aqui nesse estúdio que acreditou e daqui a pouco vamos chamar o VAR para mostrar que teve gente aqui nesse estúdio que apostou muito numa recuperação do Gabigol com o Felipe Luiz. Eu confesso que eu achava difícil, porque a fase estava ruim, mas dou o braço a torcer. Eugênio Leal. Bom dia mais uma vez. É, Bel, um jogo ontem, o placar de 3x1 dá uma impressão assim de que o Flamengo foi amplo no jogo, assim, dominante, foi um time que se impôs. Não foi exatamente isso, né? Ele sai com um resultado maravilhoso, uma vantagem muito significativa para a volta, né? São dois gols de vantagem. Então, ele tem, assim, muito mérito no jogo de ontem. Mas, como o próprio Felipe Luiz disse ali, foi um jogo difícil, foi um jogo equilibrado. Em que o Flamengo soube aproveitar a oportunidade que apareceram no jogo para construir os seus três gols. Agora, o finalzinho da partida mostra um Atlético que tem fôlego e tem, como disse ali também o Milito, né? Foi um time valente para buscar. O Atlético perdendo de 3x0 consegue fazer um 3x1, que é difícil, Bel. Reagir fora de casa, com a torcida ali embalada. Buscar o 3x1 e pressionar até o final por um 3x2. Cara, na moral, o Atlético levou um vareio de bola e o cara está defendendo o Atlético. O que é isso, velho? O Flamengo, nos últimos minutos, depois do gol do Atlético, praticamente não conseguiu sair para o jogo. Ele ficou ali encaixotado. Foram feitas substituições ali pelo Felipe Luiz, mas o Flamengo não conseguia jogar. Então, aquele final do jogo, se for o jogo da volta, é difícil. Fica uma situação mais difícil para o Flamengo sustentar essa vantagem. Se o Atlético conseguir repetir lá em Minas... Ah, é? E se o Flamengo repetir o primeiro tempo lá? E daí? ...o que fez na reta final do jogo de ontem. Agora, é um jogo cheio de idas e vindas, com estratégias dos dois técnicos. Desde a escalação, o Felipe Luiz faz algo diferente, porque ele coloca dois pontos. Ele coloca o Plata de um lado, ele coloca o Michel do outro. O Flamengo não vem jogando assim. O Flamengo vem jogando muitas vezes com o Gerson por ali, com mais um outro volante no meio. Ele traz o Gerson para jogar por dentro. Abre o Plata para justamente explorar as costas. O Atlético joga normalmente com três zagueiros. E para explorar o lado do campo. Os jogadores que sobem muito pelo lado do campo. Os carpas, que é o ala pela direita. Do outro lado ali, quem jogou como ala foi o Rubens ontem, porque o Arana jogou como meia pela esquerda. E, em cima disso, o Flamengo trabalhou a sua estratégia de jogo e deu certo. Agora, depois, mais para o final do jogo, quando perdeu esse fôlego para chegar pelo lado do campo, perdeu a saída de jogo e aí não tinha meio campo. Foi obrigado ele, Felipe Luiz, a colocar alguns jogadores ali que deram mais sustentação física ao time, como o Everton Araújo, que fez boa partida. Nossa, muito bem na proteção da defesa. De novo. Depois, com a saída do Arrascaeta, outro que também ajudou muito fisicamente foi o Alcaraz. É importante destacar que não se joga no futebol só com o talento. Tem que ter a parte física, tem que ter a pegada também. O Flamengo cresceu nisso. Só que, ao mesmo tempo que ganha na pegada, na marcação, ele, quando precisou de um pouco mais de consistência para sair jogando, não tinha. Foi o que aconteceu na reta final da partida. Então, é uma balança difícil de você equilibrar. É um segundo jogo em aberto, mas que o Flamengo vai para lá com uma vantagem bem interessante. São dois gols. Ainda bem que ele estava a três, pensou o Rubro Negra, nessa altura do jogo. Agora, me tira uma dúvida, Eugênio. Esse negócio do Arana no meio, você não acha que você perde um lateral e não ganha um meia? É, mas é uma maneira de entender, né? Ele, de fato, não é um grande meia. É que deu certo isso daí naquele jogo contra o Vasco, jogo da ida da semifinal. Isso encaixou naquele jogo. Tanto que o Arana faz um gol. Um golaço até. E participa de um outro gol marcado pelo Paulinho. Mas cada jogo tem o seu desenho tático, cada jogo tem a sua organização, tem um adversário diferente. Não é o que vocês falaram antes do jogo, né? Agora vem com esse papinho, que cada jogo é um jogo, né? Antes do jogo, o Galo iria amassar o Flamengo, cara. A imprensa, em geral, falando isso aí. porque tinha eliminado o River Plate pela Libertadores da América. O Atlético ficou mais ontem, assim como o Flamengo, quase que no 4-4-2. Ele não liberava muito. E o lateral direito era o Lianco, que é um jogador pesado. Trabalhar para marcar o Michael e muitas vezes o Gabi caindo por ali era mais difícil para ele. Do outro lado, mesmo sendo um lateral, o Rubens saía muito. E o Flamengo explorou muito as costas ali. Daqui a pouco a gente até vai analisar o jogo. Olha só, bola pela ponta ali. Quase gol do Flamengo no segundo tempo. Então, são questões de jogo que têm os pontos altos e pontos fracos dos dois times. Como também o Milito soube, durante o segundo tempo, buscar alternativas no seu elenco para fazer o time ser mais agressivo. E aí Zé encontrou. Ele mudou. Eu acho que a entrada, não tenho dúvida, né? A entrada do Allan Kardec deu ao Atlético um jogador de área ali que gerou muito problema para o Flamengo. O Alisson participou muito bem pelo lado direito. Sim, dentro da característica também, acho que o Sarávia é um jogador que deve ser pensado para o segundo jogo, que marca bem, mas é um lateral, não é só um zagueiro. Quando precisar chegar na frente também, pode chegar na frente. Então, ele redesenhou com o Hulk e o Kardec por dentro, trazendo o Paulinho um pouco mais para fora. E aí você pode ver uma outra situação para usar o próprio Scarpa, que ontem teve um pouco apagado, a não ser o chute que ele deu no início do jogo, não fez muita coisa. Muito apagado. Antes de ouvirmos também a análise do Breler Pires sobre a vitória do Flamengo, sobre virtudes e problemas coletivos e individuais das duas equipes, vamos ouvir Felipe Luiz falando sobre Gabigol, grande personagem de ontem nesse primeiro duelo do confronto entre Flamengo e Galo. Não só Felipe Luiz, Marcos Brás, porque o contrato termina no final do ano. Vamos acompanhar. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem, ou você não tem. Existe um ditado que o gol se compra. E eu concordo muito com isso e o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos. E foi isso com o Gabi agora. É uma correção tática no campo. Os nervos à flor da pele. Eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo. E aí não tem conversinha. Aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, desculpa, ele era meu companheiro e agora não vai ser diferente. Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. Não, não muda muita coisa. A gente vai deixar passar a Copa do Brasil para ver o que a gente vai fazer. Eu, pessoalmente, já externei várias vezes que eu gostaria de renovar com ele. Não sei se será possível, mas o Gabigol fazer gol nas finais, o Flamengo renovar com ele por causa disso, eu acho que não é de bom tom. Eu acho que a história do Gabigol e o profissionalismo do Gabigol é maior do que isso aí, é maior do que dois gols. E os números mostram. Dá uma olhadinha nos números espetaculares. Como diz o nosso título da tela, o predestinado voltou. Números de Gabigol em finais? 25 jogos. Jogos em que marcou? 12, 48%. 16 gols e a média de 0,6. Em finais, hein? Marcou gol até em final que o Flamengo perdeu. Contra o Palmeiras. Ele fez gol contra o Atlético Paranaense, fez os dois antológicos contra o River Plate, contra o Palmeiras quando perdeu o jogo ali no gol do Deivinho. Ele também deixou a marca dele. Duas assistências, nove finais vencidas, oito finais perdidas. E dois gols ontem nesse primeiro jogo que também foi uma final. Eu relembro e confesso, professor Breller e... Eugênio, desculpe, professor. Que eu estava cético. E deixei claro isso aqui em relação a uma recuperação do Gabigol no Flamengo. Eu acreditava numa recuperação do Gabigol talvez em outro clube. Porque, para mim, ele mostrava desinteresse. Em todas as ações, aparecendo com a camisa do Corinthians, o negócio do doping, lá do protocolo, enfim. E aí, não tinha oportunidades com o Tite, como também não teve com o Sampaoli, com o Vitor Pereira. Mas ele ressurgiu, e ressurgiu em grande estilo. Vou perguntar primeiro para o Breller, professor, se você me permite. Não, mas pode... Pode passar. Não, eu só ia comentar que eu lembrei Bete Carvalho. Eu ia dizer, o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Ele quer acertar no final. Está certo. E acertar sim, está ótimo, né? Pagar com gols. Então, o Gabigol, ele é um cara que tem uma estrela fora do comum. Isso daí pode se questionar o momento, o comportamento dele. Foi um cara que realmente cometeu falhas no Flamengo, inclusive falhas disciplinares, teve a história da punição por doping. Mas essa aura de ídolo, ele nunca perdeu. Tanto é que nos piores momentos do Gabigol, nos momentos de baixa, boa parte da torcida do Flamengo sempre o apoiou, sempre o bancou. E que legal que o Felipe Luiz sabe reconhecer esse lado da personalidade do Gabigol. Porque muita gente vai dizer, o Gabigol é um cara difícil. Realmente. É temperamental, é um cara que às vezes precisa ali ser mimado no bom sentido da palavra. Mas como o Felipe Luiz falou, ele entrega, ele se paga com gols. E ao longo dessa trajetória de baixa dele no Flamengo, eu vejo que faltou esse tato também da diretoria. Quando o Gabigol vai comemorar na câmera o segundo gol, fazendo assim com os braços, para mim é muito menos um recado à torcida que o cobrou em alguns momentos. É isso aí, que a gente vai ver agora. É isso aí, essa comemoração provocativa dele. É para a diretoria. Exato. É zero para o torcedor. Porque o torcedor, ele sabe que ele tem essa relação. Mas esse recado do Gabigol é para a diretoria, é para o Landim, é para o Marcos Brás, porque tentaram fazer com que, forçar uma saída do Gabigol pela porta dos fundos. E embora ele tenha cometido erros, Abel, e cometeu, esses erros não apagam idolatria, não apagam história e não apagam a possibilidade de recuperação de um grande jogador como ele é. E a diretoria do Flamengo, por muito tempo, tratou o Gabigol como descartável. E ele deu a resposta. É uma resposta à diretoria e o Gabigol, mais uma vez, se prova maior do que qualquer dirigente do Flamengo. Demorou para dar a resposta. Vamos falar a verdade também. Mas deu. Mas nunca a situação foi tão favorável a ele como agora. Chega um técnico que acredita no futebol dele, o Pedro não está mais disponível, ele volta a ser titular, ele volta a se sentir importante. E por mais que ele tenha tido aquele entreveiro com o Felipe Luiz, aquilo ali é algo até que o motiva. O Jorge Jesus vivia dando bronca nele, o Gabigol queria dar essa resposta. Então, a diretoria do Flamengo recebeu uma resposta. E essa resposta foi contundente de que foi o Gabigol dizendo, vocês vão ter que me engolir. Ah, estilo Zagallo? Exato, mas não é. O cara volta, marca dois gols em finais e já vinha se recuperando até em confiança, batendo pênalti, sendo mais importante para o time. Então, é um recado muito claro para Marcos Braz, para Landim, que por mais que o Braz diga que a vontade sempre foi renovar com o Gabigol, a diretoria nunca demonstrou isso publicamente. Pelo contrário, as demonstrações eram de forçar a barra para que ele saísse em baixa, para que ele saísse com a imagem arranhada e dessa maneira, mesmo que ele saia sendo protagonista num eventual título da Copa do Brasil, caso o Flamengo confirme na semana que vem, uma saída do Gabigol vai pesar na conta dessa diretoria, até mesmo para uma eventual sucessão na eleição que acontece em dezembro. O professor Celso apostava nele. Eu apostava. E o Eugênio também. Por isso, eu vou chamar o VAR. Pode chamar. Chama aí, Breleira. É você que chama. Vamos ver. É você que chama lá. Vai, Breleira. Vai de novo agora. Chama o VAR. Você chega aqui, você tem a minha confiança, você é o cara em quem eu acredito, eu vou botar você para jogar, vou criar uma situação boa para você, aproveitar as suas qualidades. Ou então você fala assim, peraí, fica aqui, reserva do Arrascaeta. É diferente. Aí o cara chega, vou contratar o Carlinhos para jogar quando não tiver o Pedro. Como é que você fica? Numa situação como essa, você sendo ídolo da equipe, do clube, você tendo feito gols decisivos em Libertadores. Mas isso não tem lugar cativo. Você aqui é centroavante, mas para mim não. Para mim você vai jogar ali, eu vou botar aqui como na sua frente, na fila, o Carlinhos. É muito para desmotivar, para não falar outra palavra. Eu conheço o Rafael Prats. Ele estava desmotivado, aparece tudo isso. Eu estou olhando para o semblante de Rafael Prats, sou tático. Ele discorda totalmente de você. Não, pode discordar. Essa é uma democracia. Mas eu quero ouvir o Prats. Eu acho que a chance do Gabi dar a volta por cima é agora, com o parceiro dele que vai entender ele e vai criar uma situação para ele voltar a ser o jogador decisivo que ele já foi. Mandou bem, mandou bem. A festa é sua. Não tem festa nenhuma. Simplesmente ali, o VAR, o Breida chamou o VAR como ele sempre faz, que é assim, bota a mãozinha no ouvido. É, tem que escutar ali o que está falando da cabine. É importante. Eu tinha isso muito claro na minha mente, que havia ali uma insatisfação enorme do Gabi. Existe essa insatisfação que continua existindo com a diretoria, mas na época do Tite havia também na questão técnica dentro de campo. Isso ficou claro desde que o Tite chegou, ainda no ano passado, no final do ano passado quando o Gabi vem a público e fala ah, não joga e tal, não joga, tem poucos minutos. A própria escolha do Tite já é desfavorável para o Gabigol pelo histórico e pela maneira do Tite valorizar a referência. Ele gosta de outra característica. É, perfeito. E eu sabia que eu trouxe, nesse dia, que foi o dia que o Flamengo anunciou o Felipe Luiz ou no dia seguinte. A gente estava debatendo justamente a chegada do Felipe Luiz. Que o Felipe, pelo relacionamento que ele tinha com o Gabi, que ele tinha falado, que era um cara com quem ele melhor se relacionava no dia a dia enquanto jogador, que ele entenderia as necessidades do Gabi e o valorizaria para resgatar um jogador que é um jogador importantíssimo e provou ontem, mais uma vez, a sua importância. O Flamengo estava desprezando a importância de um jogador como o Gabi. Total. Ele estava sendo escanteado dentro do clube em que é ídolo. E o Felipe muda esse quadro. O Pedro não estava jogando muito mais e fazendo gols? O Pedro, brilhante. Só que o Pedro tinha saído já e ele não jogava com o Tite. Ele chegou a ser a terceira opção. Ele ficou atrás do Carlinhos. Parabéns, professor. Isso não se faz, né? Eu não acreditava nessa... E sabe qual era o primeiro passo? Eu realmente estava cético em relação a... Eu achava que a história do Gabigol no Flamengo tinha acabado. Eu achava. E podia ser que ele não enxergasse isso, mas o primeiro passo não era dele. O primeiro passo era de alguém que desse para ele condição. Você mesmo citou... Ah, ele parecia desmotivado depois de estar fora dos planos. De quantos técnicos? Você citou uns dois aí. São Paulo e Vitor Pereira, se eu não estou enganado. Três, né? E Tite. Também, se não foi tão pesado quanto o Tite, também não deram para ele a mão que o Felipe Luiz deu. E não é moleza, não. Antes do gol, tem a discussão entre os dois. O Felipe fala, eu quero você jogando aqui. Você só fala comigo. Moleque, não sei o quê. E aí ele vai para lá e faz o gol justamente pelo lado que o Felipe Luiz queria. E pela mão forte que o Felipe Luiz deu para ele. O primeiro passo era esse, dar sequência para o cara. Se ele não embalasse, aí tudo bem. Aí ele vai falar, não tem jeito mesmo. Mas se não desse sequência, como é que ia saber? O problema, profe, é que usam a imagem do Gabigol, a pessoa pública dele, muita coisa do que ele faz fora de campo, para desqualificar o jogador. E uma coisa é dizer que ele baixou de rendimento. Isso é inegável. O Gabigol passou mais de uma temporada... Ele vinha jogando mal, vinha mal fisicamente. Vinha mal fisicamente, não vinha caprichando nas finalizações, não tinha a mesma efetividade das grandes temporadas que fez. Aliás, semana passada ou retrasada, muitos rubro-negros reclamando e dizendo ele só fica impedido. Foi ou não foi? Não, isso é um processo, né? É um processo de você reconquistar ritmo de jogo, parte física, o apuro técnico. O apuro técnico passa não só pela finalização, ser mais bem feita, mas também pelo tempo que você vai sair para não ficar impedido. Ontem o gol, muita gente não comemorou o gol ontem. Parecia que ele estava impedido. Aquele primeiro gol dele, muita gente ficou assim, ih, está impedido, peraí. E ele próprio, ele sai, ele comemora meio assim na dúvida, depois é que o telão mostra lá que não havia impedimento. É bem que não apareceram aquelas linhas mágicas, horrorosas, que ficam anulando gols. Isso não apareceram as linhas. Milímetros. Apareceram as linhas e mostraram que ele não estava impedido, ponto. E assim, uma coisa é, o Gabigol ser reserva do Pedro. Ok, pelo momento que o Pedro vive, até o técnico anterior valorizava mais a característica de homem diário do Pedro. Outra coisa, ao meu ver, inadmissível, é o Gabigol ser a última opção no Flamengo. Isso aí não dá para aceitar. O Gabigol, por mais que tenha seus problemas, por mais que tenha errado, a partir do momento em que está à disposição, ele precisa participar. Até porque um cara com a personalidade dele, escanteado no banco, tratado como descartável, vai murchar, não vai conseguir tirar motivação. e por mais que muita gente diga, a grande motivação é jogar no Flamengo, é conquistar títulos pelo clube, a gente sabe, existem diferenças de personalidade e o ambiente precisa confluir para uma recuperação. E nunca, antes da chegada do Felipe Luiz, se tentou, de fato, com boa vontade, uma recuperação do Gabigol. O que se tentou foi atirar o Gabigol aos leões. Olha, vai lá, não está em boa forma física, vai jogar de qualquer forma. Mas não se pensou um esquema para ele jogar. Ele também colaborou, também. Total, total, eu não nego isso. E o Gabigol sabe que tem a parte dele nesse processo, mas, por outra, tem a do clube que preferiu entrar em rota de colisão, que não observou essa capacidade do Gabigol de se reinventar. Eu vejo, por exemplo, que dificilmente o Gabigol vai conseguir ser novamente aquele jogador de 2019, de 2020. mas ele pode ser uma versão até mesmo melhorada em termos de construção de jogo, de participação como um meia criativo eventualmente. Em 2022 já foi um Gabigol diferente, lembra? Sim, servindo mais ao Pedro. E ele pode fazer muito bem essa função e, ao mesmo tempo, manter a estrela, o poder de fogo que ele tem. Tá aí, galera, a troca fez bem. Números de Gabriel Barbosa em 2024 com Tite e com Felipe Luiz. Com Tite foram 28 jogos, com Felipe Luiz 6 jogos, como titular com Tite 4 jogos, 6 com Felipe Luiz, gols, 4 gols com Tite, 3 com Felipe Luiz. Olha a diferença, 28 para 6 jogos, né? Cara, é muita diferença. 4 gols com Tite e 3 gols com Felipe Luiz. Assistência, uma com Tite e até agora nenhuma com Felipe Luiz. Temos aqui, galera, o ranking de atuação. Vamos ver aqui quem foi os melhores no jogo de ontem. Atuações do Flamengo. Gabigol mostra que final é com ele. Dê suas notas. Essa aqui é a matéria do GE, cara, ranking de atuação. Vamos ler aqui as notas dos torcedores. Nota do público. Rossi teve uma nota de 7.4. Wesley, 8.9. Tá jogando muita bola. Um dos principais jogadores atual do Flamengo, cara. Wesley tá jogando muito. Cara, ele apoia muito bem. Ele tá defendendo bem. E ele é estudioso. Ele já revelou, né, que ele fica estudando, vendo os vídeos dele, né, vendo onde que ele erra pra corrigir esses erros, né. E tá excelente mesmo. Leortiz, 7.2. Leortiz falhou no gol, né, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez o gol em cima de um erro dele, porém, ele teve uma nota boa porque quem não erra, né, cara, todo mundo erra, né. Não é passar pano, não. O Leortiz, ele não merece críticas por esse lance de ontem. Errar é humano. Ele é muito bom zagueiro e merece aí o nosso carinho. Leu Pereira, 8.2. Quase fez um golaço do meio da rua, né. Alexandro, 7.3. Só, ó, o que atrapalha o Alexandro é a forma física. Ele é muito bom lateral. Só que ele ainda está fora de ritmo, né, cara. Não está tão bem quanto os outros jogadores, né. Ayrton Lucas, 5.7. Gerson, 8.8. Mais um belo jogo do Gerson. Everton Araújo, bem seguro, né. 7.3. Fez um bom jogo também. Arrascaíto, 8.0. Fez o primeiro gol. Jogou bem também. Alcarazes entrou bem em 7.5. Foi na arrancada dele que o Gabigol fez o terceiro gol. Plata, 6.2. Não gostei. Plata, está muito mal. Eu acho que o pior jogador do Flamengo ontem foi o Plata, cara, sinceramente. Fabrício Bruno, 6.3. Gabriel Barbosa, Gabigol, 9.1. A melhor nota do jogo. E é merecido, né, cara. Ele é predestinado, né. O cara gosta de decisão. O cara só faz gols. Não, não é que só faz gols, mas o cara gosta de fazer gols em finais, em decisões. Em 17 finais, ele fez 16 gols em finais. Isso pelo Flamengo, né. Varela, 6.3. Michael 8.1. Felipe Luiz 8.8. Você concorda? Discordam das notas? Então comente aqui. Quero saber a opinião de todos vocês. Valeu, galera. Tamo juntos. Antes de sair do nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras! Daqui a pouquinho tem mais vídeo da imprensa, hein. Fui! Tchau, tchau!